Joga o axé! É galera, o negócio tá bom aqui, viu? E aqui vai Vinícius e um casal de amigos, o povo tá pagando dinheiro, o Vinícius tá lá pra ver se consegue. Rapaz! É verdade, moça! Mostra aí o dinheiro, mostra o dinheiro aí, mostra o dinheiro aí. Olha pra aí, velho. Rapaz, ela tá distribuindo dinheiro, velho, pensa aí. Que porra é essa? O país em crise, tem um milionário, é Neymar, que tá aí em cima, hospedado, ué? Porra! É? 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 Obrigado.